Fala galera, aqui é Geraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando um pouco a parte de equilíbrio redox, quanto também do uso dos softwares, pessoal, eu vou trazer hoje para vocês o diagrama de PORBAR, ou também conhecido como diagrama EHPH. Eu trouxe essa aula só agora por quê, pessoal? Bom, porque eu queria, antes de trazê-la, introduzir para vocês tanto Excel quanto Orange, porque eu vou usar os dois softwares para desenhar esse diagrama. Então, pessoal, já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Bom, pessoal, já vimos em Redox o que é o euturo do padrão de hidrogênio, desenvolvido por volta para determinar a escala de potencial das reações químicas. Já vimos também que cada reação química tem o seu próprio potencial padrão, medido contra o euturo do hidrogênio. Comentei com você com a sua inércia, né, pessoal? Se não lembro, eu vou deixar o card aqui para vocês voltarem nas aulas. E eu comentei com vocês também que o pH pode afetar no potencial porque algumas reações químicas são em função de H+, ou no reagente dos produtos. Tudo bem? Então, hoje a gente vai ver diretamente esse efeito, o efeito do pH nas reações de óxido de redução. Primeiramente, pessoal, vamos falar um pouco sobre quem foi o Marcel Porba. Ele é um químico russo, esse senhor aqui. Ele estudou muito sobre a etroquímica em Bruxelas, na verdade, apesar de ser russo. Ele estudava em Bruxelas, se formou e lecionou em Bruxelas. E em 1938, ele concebeu os diagramas de potencial com pH. E chamado de diagrama de Porba, ou também diagrama EH-PH, que representa os domínios de existência ou estabilidade de uma espécie química em função tanto do potencial etroquímico quanto do pH. Temos aqui, pessoal, um exemplo que é o diagrama EH-PH para as espécies de cromo. Então, todas as espécies de cromo que podem estar envolvidas em equilíbrio são essas daqui. No eixo X fica o pH, no eixo Y o potencial etroquímico do meio. Então, pessoal, imagine assim, se eu meço o potencial etroquímico e o pH de uma amostra qualquer, por exemplo, o potencial deu 1 volt e o pH deu 3. A espécie mais provável de ser presente é o H-CR4-. Estão entendendo, pessoal? Então, é mais ou menos assim que nós analisamos o diagrama EH-PH. Vocês podem achar em figuras, pessoal, imagens que extrapolam essas duas linhas. Mas essas linhas apresentam justamente a formação de oxigênio e hidrogênio a partir da água. Tudo bem, pessoal? Então, nessa faixa de potencial e pH é onde eu tenho água líquida. Tudo bem? E nós sempre trabalhamos com equilíbrios aquosos. Então, precisa existir água no meio. For claro, pessoal? Então, eu sempre restringi o meu diagrama a essas duas linhas. For claro? Então, potenciais acima ou abaixo dessas linhas, a água já decompôs eletroquimicamente. Já formou o hidrogênio ou oxigênio. Tudo bem? Esses diagramas são muito interessantes para estudos ambientais, por exemplo. Não necessariamente desenhá-los, mas entender o comportamento. Por exemplo, imagina-se que eu tenho uma contaminação de cromo no meu meio ambiente. Se essa água for uma água superficial, ou seja, uma água que está em contato com o ar, logo com oxigênio, é esperado as espécies mais oxidadas presentes. Então, eu espero, numa água com maior oxigenação, a maior presença de cromo hexavalente. Eu já falei para vocês várias vezes, cromo hexavalente é muito associado a diversos tipos de câncer. Tudo bem? Já se eu estou analisando uma água subterrânea que não teve contato com o oxigênio, tem muito pouco contato, então, é esperado a presença das espécies mais reduzidas de cromo. Ou seja, eu espero encontrar mais cromo trivalente no meu meio. For claro, pessoal? Então, do ponto de vista ambiental, é um diagrama bastante importante. Tudo bem? Tem também para mineração, para siderúrgica, também tem várias aplicações. Eu conheço bem a ambiental, porque no laboratório que eu fazia doutorado, era dividido com um grupo de química ambiental. Tudo bem? Então, uma noção um pouquinho maior para isso. Eu vou, pessoal, ensinar para vocês como calcular um diagrama de Porba ou um diagrama de HPH com o diagrama do arsênio. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. A equação de redução do arsênio 5 para arsênio 3 é essa daqui, na verdade, do ácido arsênico para o ácido arsenoso. O potencial padrão dela é 0,559 volts. Se eu aplicar na equação inércita, vai ficar dessa forma aqui. Tudo bem, pessoal? Então, só aplicando, né? Equação inércita, E igual a 0 menos 0,059 sobre o número de elétrons, log da concentração dos produtos sobre o reagente. Tudo bem, pessoal? Simples, direto. Para desenhar a linha, eu vou considerar que a linha é o equilíbrio. Então, a concentração do ácido arsênico e do ácido arsinoso é igual. Tudo bem? Então, se eu tenho x em cima e x embaixo, eu posso simplificar a minha equação para essa forma aqui. Tudo bem? Agora, pessoal, propriedades de fração. Se eu tenho uma fração de tipo 1 sobre x², eu posso simplificar para x⁻². É equivalente. Tudo bem, pessoal? Direto a propriedade de fração. Agora, a propriedade do log. Se eu tenho o log de um número elevado a uma potência, eu posso modificar para a potência 10 multiplicando o log direto. Então, log x² é igual a 2 log de x. Tudo bem? No caso, era log de h mais elevado a menos 2. Então, fica menos 2 vezes log de h mais. Bem, por isso que eu mantive o 2 lá embaixo também, a divisão do 0,059, equação inércia. Eu vou ter um 2 dividido e um 2 multiplicando. Eu posso cancelá-los e ficar dessa forma aqui. Bem, o que é menos log de h mais, pessoal? É o pH. Então, agora eu substituí já o E0. E a linha de potencial em função do pH que vai separar a espécie oxidada da espécie reduzida é essa daqui. Lembrando, pessoal, quando o pH influenciar. Quando tiver h mais no reagente ou no produto. Foi claro, pessoal? Se não tiver, por exemplo, a redução de ferro 2 para ferro metálico é uma equação independente do pH. No caso, o arsênio é por isso que eu escolhi ele. Tudo bem, pessoal? Então, essa vai ser a linha que vai dividir as espécies oxidadas, as reduzidas. Tudo bem? Mais uma nota, pessoal. Eu estou falando do ácido arsênico e do ácido arsenoso. E também estou falando muito de pH. Quando eu penso em ácidos de pH, automaticamente eu tenho que pensar nos seus pKa's. Eu estou deixando em forma de pKa, pessoal, para facilitar o desenho dos gráficos. Tudo bem? Então, o ácido arsênico é um triácido, tem seus respectivos pKa's para cada dissociação. Mesma coisa para o ácido arsenoso. É um ácido mais fraco ainda que o ácido arsênico. Tudo bem, pessoal? E, de novo, lembrando que no equilíbrio das espécies, nesse caso, vou ter pH igual pKa. Tudo bem? Então, as linhas que vão separar as espécies protonadas e desprotonadas, que vão ser paralelas ao eixo y, vão coincidir com os pKa's. Tudo bem, pessoal? Por isso que eu já deixei em pKa, não em Ka direto. Agora, o limite superior, ou seja, o limite de cima daquele gráfico, é dado pela formação de oxigênio da água. Tudo bem? Mas a equação correta é essa daqui. Aplicando NERST, lembrando que água e oxigênio são espécies que não vão afetar o potencial diretamente. Então, a equação fica dessa forma aqui. E, se eu trabalhar da mesma forma que eu trabalhei para a equação do arsênio, eu simplifico para essa equação aqui. Então, aquela reta determina o limite superior do meu diagrama EHPH, ou seja, o limite antes da água começar a oxidar para o oxigênio. É essa equação aqui, potencial EPH. O limite inferior é a formação de hidrogênio agora. Agora, já sabemos que esse potencial é zero, pela definição do volta. Aplicando NERST, fica dessa forma. E trabalhando igualmente como eu trabalhei para o arsênio, a equação fica assim. Tudo bem? Então, eu já limitei a linha superior, a linha inferior e a linha que vai dividir as espécies oxidadas, as reduzidas. Tudo bem? Então, agora eu vou para o Excel. Agora, pessoal, vamos ver como calcular primeiro no Excel, depois eu vou passar para o Origin. Tudo bem, pessoal? Então, como é rápido, eu vou começar a planilha agora. Coluna A eu vou deixar o pH. A coluna B vai ser o hidrogênio, que é o limite inferior. A coluna C vai ser a linha do arsênio e a coluna D, a linha do oxigênio. Tudo bem? Só para a gente lembrar esses valores, pessoal, por isso eu estou nomeando. A gente sempre começa no zero. Tudo bem? A gente viu que, para o cálculo do hidrogênio, a linha é igual a menos 0,059 vezes o pH. Para o arsênio, é igual ao E0, 0,559 menos 0,059 vezes o pH. E do oxigênio é igual ao E0, 1,229 menos 0,059 vezes o pH. Tudo bem? Então, a gente vai de meio em meio, pessoal, fazer os cálculos. É só selecionar e arrastar. Agora, vamos selecionar até o 14. 12, 12,5, 13, 13, 13. Então, esses são os valores, pessoal. Agora, pessoal, eu vou inserir os valores dos pKa, tudo bem? Vou começar com os valores do ácido arsênico, 2,19. Então, eu vou inserir aqui. Aqui eu vou precisar desses valores de potencial no orange, tudo bem? 6,98 é o Ka₂. E 11,53 é o Ka₃. Tudo bem, pessoal? Do ácido arsênico, 9,23. 12,13. E... E 13,40. Então, 13,4. Tudo bem? Então, esses são os valores dos potenciais para cada uma das espécies em função do pH. A gente vai copiar esses valores, só Ctrl C e vamos agora para o origin. O origin, sempre quando a gente abre, vai para essa coluna A e B, só que se eu colar aqui vai dar problema. Então, esse botão aqui, ó, Add New Column, parece uma escadinha, eu posso inserir mais colunas, tudo bem? Ele sempre vai nomeando as próximas colunas de Y, tá bom? Então, colei. Se eu desenhar o gráfico assim, olha como fica. Então, a gente tem aqui, né, os valores. Então, teoricamente, nessa região aqui, estaria as espécies de arsênio 5 e nessas aqui de arsênio 3. Mas quando eu quero esse gráfico ainda, tem mais coisa para fazer. Vou deletá-lo. Agora, pessoal, eu vou colocar os valores dos pKa's, tudo bem? Por isso que eu precisei calculá-los. Então, eu vou inserir mais duas colunas aqui. De novo, ó. Ele chamou de Y. Se eu selecionar essa coluna aqui, clicar com o botão direito do mouse, tem essa função Set As. Eu clico em X, ó, a gente já entende, ó. É o X2 com Y2. Então, esse par aqui é outra coisa. Vamos colocar primeiro aqui o do ácido arsênico. Para o K1, né? Então, agora é só dar Ctrl-C, Ctrl-V. E vai estar nessa região aqui, né, do arsênio para o oxigênio, a espécie oxidada. Bem, então, tome muito cuidado para não confundir os valores. Tudo bem, pessoal? Para explicar para vocês, vou, de novo, fazer um gráfico. Está aqui, ó. Então, ele já começa desenhando assim as linhas, vai ficar certinho em cada uma das posições, tudo bem? Então, nessa região de pH e potencial, a espécie predominante seria o H3ASO4, tudo bem? Mas, ainda assim, não é o gráfico que eu quero. Então, vamos deletar essa daqui. Mais duas colunas. Essa aqui vai ser X. Lembrando que seleciona e clique com o direito. Vou pegar agora o segundo, PKA. Ctrl-C. E os valores. Aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Bem, então, ácido arsênico, PKA1, PKA2 e os respectivos potenciais. Mais duas colunas. Seleciona. Para X. Vamos aqui no 11,53. Tudo bem, pessoal? Então, já inserimos todos os valores para o ácido arsênico. Tudo bem? Então, ácido arsênico, didrogeno arsenato, monrogeno arsenato, arsenato. Mesma coisa agora para o ácido arsenioso ou arsenoso. Vamos dar mais duas colunas. Vamos passar para X. O primeiro, K, está aqui. 9,23. Agora, eu vou pegar esses valores aqui, pessoal, que é a parte reduzida. Então, primeiro, eu vou pegar o valor aqui. E esse daqui. Tudo bem? Agora, o 12,13. Esquece de passar para X. E os valores. E o último aqui, que é o 13,40. Tudo bem? Então, agora sim, selecionamos tudo. Para selecionar tudo, clique aqui no canto. E desenhamos, assim, o diagrama EHPH. Vamos pegar, não quero essa janela aqui, não me importa. Vamos arrumar o gráfico, né? A escala de baixo é de 0 até 14. E a escala vertical vai de 0, de menos 1 até 1.4, de 0.2 em 0.2, por exemplo. Tudo bem? Agora, pessoal, eu gosto também. Agora, pessoal, eu gosto também de fechar os gráficos aqui. Ah, o eixo. O eixo X é PH. O eixo X é PH. E eu gosto também de fechar esse gráfico, tá, pessoal? Então, se eu clicar em top, eu clico em show aqui. Põe em none e none, tá vendo aqui o major e minor tick. Ele vai fazer uma linha aqui em cima também. Ah, lembrando de deixar a linha 2, né? Mesma coisa para o right. Show. Linha 2. Vamos aplicar. Tudo bem? Vamos deixar também aqui as linhas. 1, 2. E 2. Tudo bem? Então, esse é o diagrama EHPH. Ele fica com cor nas linhas, pessoal. O que eu fiz depois? Eu transformei todas as linhas primeiro em cor. Eu tenho que colocar independente aqui no grupo, tá? Eu posso mudar a cor de cada uma linha individualmente. Daí eu vou acionando. Primeiro aqui. Primeira linha. Eu sempre deixo as linhas em preto. Tudo bem, pessoal? Vou deixar todas as linhas pretas. Daí eu clico na segunda. Dá trabalho. Dá trabalho. E tem que ir uma por uma. Ele não consegue fazer tudo de uma vez. Infelizmente. Aqui ficou 2, né? Se eu selecionar cada uma delas. Cor por cor. Finalmente a última. Então, eu tenho essa figura aqui. Ela não fica com cor, pessoal. O que eu faço? Bom, depois também arrumo, né? Aqui. Deixo com 26. Negrito. Deixo esse H sobrescrito aqui. Como eu já fiz na outra aula. Transformo isso em um arquivo de imagem. No JPEG. Daí eu abro, pessoal. Ele no Paint. No Paint Brush. Daí, na ferramenta de pintura diária. Como está tudo fechado. Eu vou selecionando as cores aqui. E preencho de uma cor que eu desejar. Tudo bem? Daí eu posso inserir caixa de texto aqui. Ou então, inserir depois o nome. Por exemplo. H3SO4, H3SO3, por exemplo. Eu posso fazer isso no próprio Paint. Ou no PowerPoint. Aí fica como vocês preferirem. Tudo bem, pessoal? Então, a formatação a gente já viu na outra aula, tá? É a mesma. Eu vou deixar aqui em 26, negrito. 22, né? Negrito, negrito. 26 aqui. Mas é a gosto do freguês, tá, pessoal? Era dessa forma que eu faço a combinação do Excel com o Origin. Essa foi a videoaula de hoje. Pessoal, espero que tenham gostado. Tenho ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o assunto. Por favor, pessoal. Deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal. Ativem as notificações. Para receber comunicado em novos envios e vídeos do canal. Também sigam o canal das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas podem ser deixadas ou nos comentários. Ou enviadas por e-mail. No e-mail que é sem dúvidas. Arroba gmail.com Então, espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau. Tchau.